E o Exército Brasileiro anunciou a compra de produtos pelo Programa de Aquisição de Alimentos de Produtores do Estado do Amazonas. As propostas de venda devem ser entregues até a próxima segunda-feira e podem participar agricultores familiares assentados da reforma agrária, extrativistas, pescadores artesanais indígenas e também integrantes de comunidades quilombolas.